Fala galera, é o Sam aqui. Antes de começar a missão de hoje, queria corrigir a conquista de maestria Psilêncio Valeouro, que tem que completar todos os objetivos em menos de 12 minutos e não só terminar a missão. Vamos aqui pro jogo. Lembra que a gente tinha feito aquele save antes de terminar a fase? Ele ainda vai ser muito útil. A gente vai salvar ele aqui. A gente vai mandar a Kerrigan matar um Ursadon, as Mutaliscas, matar um outro Ursadon e os Ergnidius ir atrás do Pináculo Protoss. Então, vamos aqui. Pega as Mutaliscas, manda aqui pra cima, pega os Ergnidius e manda aqui pra baixo. A Kerrigan tá indo lá. Tá indo lá matar o outro Ursadon. Agora a gente vem, mata aqui. Beleza, matou. Os Ergnidius tão chegando ali, a Kerrigan tá passando. Tem que tomar cuidado pros Ergnidius não matarem isso antes da Kerrigan coisar. Da Kerrigan matar o Ursadon. Aê. Acabou. Pronto. Difícil, né? É só uma correçãozinha ali que eu tava querendo fazer. Acabei já pegando o que eu tava testando, mas tem que matar os dois Ursadons pra fazer a conquista. Então, feito isso. Agora sim a gente pode começar a missão, né? Então, galera, a missão de hoje é mate o mensageiro. Nas conquistas a gente tem mate o mensageiro, completar a missão, uma dobra tranquila, não deixar o ônibus espacial, nem começar a transdobrar ali. Tem que matar ele antes dele chegar perto, antes dele começar a ter contato com o negócio que transdobra, protose ali. E tem ali, nexismo extremo, tem que destruir duas nexos. E a dificuldade mínima é normal. Na conquista de maestria a gente tem explosões de Michael Bay. Tem que destruir os três ancoradores e a dificuldade mínima dessa conquista é difícil, como todas as conquistas de maestria até então. E nas conquistas de longo prazo, agora a gente tá começando a caminhar ali pra Brutal 15. Se você não clicou na incubadora da Nefaste, pode clicar lá de novo, tem mais uma opção, mais uma chance de fazer isso. E essa missão tem mais objetivos bônus pra cumprir ali, pra aumentar o nível da Carrier. E vamos pro jogo. No poço evolucional, aqui na baratinha, vou acabar comprando aqui o revestimento adaptável. Vou comprar mesmo o revestimento adaptável, porque daí junto com algumas rainhas, esse daqui vai, esse T3 de armadura aqui, vai deixar as baratas quase imortais, junto com a cura das rainhas. Então, aqui na Kerrigan, como as conquistas dessa missão não tem tanta coisa a ver com fazer tudo mais rápido, eu vou pegar aqui a goss maligna pra espalhar mais o gás. o agosma. E é isso aí, espalhar mais a gosma, pra poder ter mais esse bônus aqui de 30% na velocidade de ataque, que vai fazer uma diferença bem grande ali quando a gente for atacar. Ou defender, no que for o caso. Então, não tem mais muito o que fazer, vamos começar a missão. Essa é a missão que a gente libera ali, a Hidralisca. Talvez pra ajudar a gente a pegar as unidades Protoss, mas a gente também tem as Mutaliscas com a espada cruel, que vai aumentar o dano delas nas unidades blindadas e vai ajudar a se parra até mais que as Hidraliscas. Eu vou começar aqui a pegar mais gás com o extrator automatizado. Enquanto isso, espalha a gosma aqui. Tira, pega essas lagartas de esporos, coloca pra mais longe, pra elas verem mais longe aqui. Assim, o ônibus espacial não vai chegar mais tão perto. Espalha a gosma. A Kerrigan vai liberar uma base que tem aqui nesse canto. A Kerrigan vai liberar uma base que tem aqui nesse canto. Beleza. Esse extrator já está automatizado, né? Então, vamos vir pra cá agora. Vamos começar ele na caixa daqui, bem de longe. Aê! As rainhas vão ajudar a espalhar essa gosma aqui. Eu não sei o que que esse carinha maluco está fazendo ali, mas tudo bem. Começar a tirar mais aprimoramentos. E fazer os pináculos das hidras, das motaliscas. Nossos ônibus precisam atravessar. Vocês nunca sairão dessa bola de gel. Vamos continuar a missão aqui. Espalha a gosma, espalha a gosma. Deixa Kerrigan explodir tudo com os erguinídeos, com os tatus. Os protótipos para um outro ônibus do espartilão. E eles estão sendo escutados por uma na. Você não pode nos deter, Kerrigan. Chegou. O que foi agora? Como é que está aqui de trabalhador? Posso colocar muito mais. M.A.C. M.A.C. A gente pode parar também usando a força esmagadora. Dá uma ajudinha ali, né? E explode o coração ali. M.A.C. Mais umas rainhas para ajudar na cura. Opa! O que essas unidades estão querendo brincar aqui? M.A.C. 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 Nossas forças estão sendo atacadas. Acho que eu quero uma sigla mais incubadora aqui. A produção está muito alta. Vamos matar essa Nexus aqui. Vamos destruir essa Nexus aqui. Vamos destruir essa câmara de êxtase aqui. Êxtase. Não é êxtase não, é êxtase. Os protossos estão todos doidão aqui. Grande quantidade de biomassa. Bom ter. Pode melhorar o enxame. Minério desgotada. Sem confundir. Sua onda é só. Chegou. Minha chave. E mais uma câmara destruída. Pô, Kerrigan. Kerrigan está se repetindo o que eu falei ali, cara. Copiona. Então, vamos gerar mais então. Essa é a última câmara de êxame. Examinarei o biomassa. Consumir. Melhorar em xame. Sim. A manhã. Chegou. Vá. Melhorar em xame. Atenção 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 E mais quatro ondas Onde é que as jazidas foram esgotadas Aqui Vamos pegar um punhado de gente Colocar aqui E vamos pra cá agora Pega mais um punhado de gente Opa, aqui só tem Só tem Só tem uma fonte de gás Vespeno Aparecendo a base da Brood War Então enquanto isso a gente reforça A gente reforça Nossas unidades Coloca uns carinhas aqui Puxa uns carinhas pra vir pra cá também Opa, vamos pegar esse encorador aqui Vamos parar um pouquinho o ataque Chegou Fazer uns aprimoramentos Já que já tô 2-2 Já que já tô 200-200 Eu sei disso Não preciso gritar Como é que tá os minérios aqui Posso Oi gente Não faz Não me faz passar vergonha Vem mineirar aqui Esse encorador aqui Acho que tá bom Para as mutas irem lá pegar Vamos lá Fazer um teste É Tá bom Tá bom Para as mutas tomarem Uma tempestade na cabeça Isso sim Sorte que eu tenho Umas rainhas aqui Faz seus Fez seus trabalhos Aí Esse Arconte Os protossos lançaram mais ônibus espaciados Um ônibus que passe pelo condutor E você sentirá todo o poder da amada do lado Vai lá rainha Termina de curar aqui Falta pouco Fez seu encorador O caí Vamos pegar ele já Vai Whatever Vamos pegar o último Ancorador O protossos que falta Esses erguenídeos pulando ali Que bonitinho Cara Sério Como é que alguém pode não escolher os erguenídeos que pula Tá Eu não quero que Só para falar Isso foi uma pergunta retórica Se algum Profissional Vier Me dar todas as razões De ter escolhido aquilo Eu vou ignorar Vamos achar uma posição boa Aqui Na hora de sacrificar umas unidades GG Então Tá ali gente Não é tão difícil Principalmente com as mutaliscas Com a espada cruel Mais uma vez Elas estão salvando Salvando a pátria aqui Salvando o enxame Posso dizer Nexismo extremo Uma dobra Droba Uma droba Tranquila Foi conseguida Também E A explosão de Michael Bay Foi o jeito que a gente terminou a fase Não teve nem que esperar Todas as ondas Então Eu vou ficando por aqui galera E a gente se vê amanhã Com a missão de Mandar De mandar aquela 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 prisioneira Protose Da Kerrigan Aqui de volta pra base E o nome da missão é Inimigo Íntimo E não tem missão evolutiva Tem uma mutação disponível Da Hidralisca Acho que não tem nível a mais Da Kerrigan Bom Não habilidade a mais Quero dizer E eu vou ficando por aqui gente Mais uma vez né Tô repetindo o que eu falei Vou ficando por Por aqui A missão de amanhã mais uma vez É inimigo íntimo E a gente se vê lá Obrigadão E E Dá o like aí no vídeo Compartilha Me segue no Facebook No Twitch Tem todos os links aqui embaixo Não é difícil Facebook.com Barra Sangange Twitch.com Barra Sangange No Twitch eu faço alguns streams No Facebook eu posto sobre Tudo que eu tô fazendo Seja Os vídeos aqui Seja algum stream Seja qualquer outra coisa Que Que eu acho que vai rolar ali Então Obrigadão gente E até lá Valeu